Música Sim, nós temos, trabalhamos juntos com a saúde, que também é outra parte do processo, e a comunidade, porque é, nós, principalmente, a doação, que é dela que sai a doação, e é para ela que vai voltar a outras formas. Então, a gente faz essas atividades, essa semana é a semana da doação, que hoje é comemorada a Re-Nacional do Procurador do Brasil, e durante o ano, a gente faz atividades de educação continuada, também, junto das comunidades, vinculação da imprensa, de informações a respeito dos transplantes, das doações, e são atividades que têm que ser diárias. Música A revista é muito favorável, mas uma coisa que a gente tem, que é importante, que é decisiva, é a questão de saber a opinião da pessoa quando vir a sua ajuda. Isso aí é realmente mais importante na hora da entrevista, porque as outras dúvidas que a família possa ter no momento da entrevista é esclarecida pelos profissionais que estão... Música Música